Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo, vamos te mostrar um outro lado de Orlando. Estamos agora aqui em Downtown e depois vamos para a Celebration. Aqui estamos agora no Lake Eola, que é um parque onde todo mundo vem caminhar aqui, tem espaço para pescar, playground para as crianças, tem também vários lugares onde acontecem diversos tipos de eventos. E aqui é uma ótima opção para você que quer passear e não quer gastar muito, pois é grátis. Você pode fazer piquenique, ficar vendo os animais, tem esquilo, tartaruga, ganso, é muito gostoso fazer um passeio por aqui. E hoje o passeio é comigo, simbora? E agora a gente está em busca da casa do Silvio Santos aqui em Celebration. Eu já pesquisei em vários lugares do Google para tentar achar endereço, não encontrei. Eu achei um aproximado e a gente está aqui caçando. Se a gente encontrar, a gente vai mostrar para vocês. Está saindo um carro ali da casa que a gente acha que é. Vai que é o Silvio Santos. Não é, não é. Não. É o Silvio Santos mais jovem. Ai, que difícil que está de achar essa casa. Sério, a gente está tentando. A gente acha que é uma aqui que está toda cercada, porque diz que ele cercou toda a casa, porque os brasileiros vinham aqui e invadiam a casa dele para tentar tirar foto das janelas, dos quartos, tudo. E a gente achou uma casa que está toda cercada aqui, mas a gente está achando que não é. Na hora que a gente encontrar, a gente vai mostrar. Achamos a casa aqui, aqui. Essa é a casa do Silvício. Tem até um aviso ali em português para o pessoal não passar a casa. E olha aqui, virou ponto turístico. E achamos a casa do Silvio. Gente, tem até aviso em português que é especialmente proibida a entrada de pessoas ali. E está em português porque acha que vinha muita gente aqui e entrava ali, tentava tirar foto e tirar a privacidade deles, né? Essa é a casa do Silvio. Tem aviso ali. Tem um outro aqui. E a gente entendeu porque ele colocou aquela cerca ali, né, Roger? Pouco tempo que a gente estava ali, veio uns brasileiros que falaram Ah, pensei que era uma outra casa. Apertei a campainha e esperei ver se o Silvio ia aparecer. Imagina, por isso que ele fez isso. Exatamente. É um senhor de 91 anos, né? Imagina, o pessoal não tem no Silvio. E aqui eu acho que é o refúgio dele, né? É onde ele consegue ser uma pessoa normal. E no mercado, e na farmácia, caminhar. Exatamente. E não ser tão assediado. Porque no Brasil ele não consegue fazer isso. Com certeza. E diz que aqui ele desempenha tarefas do dia a dia em casa, normal, assim, muito legal. Ele consegue ter uma vida de gente como a gente, na verdade. Exatamente. E ali é a casa do Silvio Santos que a gente mostrou pra vocês. E de vizinho nada mais, nada menos que o Jorge Ben-Jor. Gente, a vizinhança aqui começou a estranhar tanta movimentação. O tempo que a gente tá aqui já veio um monte de brasileiro, tirou foto. Imagina, uma região que quase a gente não vê ninguém. Tá super movimentada agora por causa desses brasileiros que tem casa aqui. E um pouquinho mais à frente da casa do Silvio Santos, tem um centrinho aqui de Celebration. Estamos agora aqui na Market com a Front Street, onde tem diversas lojas e restaurantes. Aqui é um ótimo lugar pra você que quer dar aquela fugida dos parques, uma descansada. Venham pra Celebration, que tem diversos restaurantes. Esse mesmo aqui atrás de mim, o Dom Antônio, diz que tem uma massa incrível. Celebration nasceu dos planos que o Walt Disney tinha para o Epcot, que era fazer uma cidade futurística onde os funcionários da Disney pudessem morar. Mas quando descobriram que aqui seria uma cidade desenvolvida pelo Walt Disney, imaginem como os preços não foram lá em cima, hoje sendo um dos lugares mais caros pra se morar aqui em Orlando. A gente não tem muita problemas para o rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know it is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so... Hoje é um sábado aqui, estamos em Celebration. Isso daqui é... Muito gostoso, né? Sensacional, né, bro? É encantador. Eu queria morar aqui, mas tem um negócio que não deixa. As casas aqui são muito caras. É um dos metros quadrados mais caros nos Estados Unidos. É, porque na verdade foi totalmente projetada, só pelo fato de ser projetada ela já é mais cara em questão da infraestrutura. Mas ela foi projetada nada mais nada menos que pela Disney. Exatamente. E só de falar isso, imagina como os preços já não fazem, né? Exatamente. Porque inicialmente era pra... Era um projeto tipo do Epcot, onde o Walt Disney queria fazer aqui uma cidade futurística, e é onde os funcionários da Disney pudessem morar. Exato. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque os funcionários dos parques não têm condições de comprar uma casa aqui. E ela também não é futurística, mas ela é uma... Eles fizeram um centrinho que parece um... De época, né? Ele lembra muito, assim, ele tem partes... Um cenário de filme, né? Do Hollywood Studios. Exatamente. Com a arquitetura das casas do Magic Kingdom. É. Também. Então ele fez uma mescla. As fontes dos nomes dos prédios é a mesma fonte que eles usam no Hollywood Studios. Exatamente. E parece um cenário de filme, assim, né? Que a gente está. Muito lindo. Muito lindo mesmo. E estamos agora voltando pro carro. Foi muito bom, né, Bru? Foi. Vim visitar aqui. Vale muito a pena como aquela folga do parque, daquela correria de parque. Isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente está caminhando uns 14 quilômetros por dia. 14, 16, 12, 11. Então a gente fica muito cansado. É muito importante ter um dia entre um parque e outro. A gente recomenda, assim, a cada dois dias de parque, um descanso. Exatamente. Porque o segundo dia de parque já é pesado. Principalmente se você for pegar um Magic Kindle, que vai até 10, 11 horas da noite. É. Que no outro dia você tem que acordar, tipo, umas 6 e meia da manhã pra começar a se arrumar. Pra às 7 horas fazer a sua reserva no aplicativo, no Tindy Plus. Então... Aqui foi um ótimo lugar pra gente vir caminhar, descansar, restaurante, lojinha. Tem tudo aqui. Vale muito a pena. E a gente já veio algumas vezes aqui pra Orlando, mas sempre focado em parque. E dessa vez a gente resolveu tirar um tempinho pra conhecer realmente Orlando. Pra conhecer a cidade, né? Porque a gente não conhecia. A gente nunca tinha vindo em Celebration. A gente nunca tinha ido em Downtown. Exatamente. Então, assim... É um lado de Orlando que a gente não conhecia. E a gente acha que Orlando é só aquilo, né? Exatamente. Só os parques, mas não. É muito grande a cidade de Orlando. Exatamente. Assim, Orlando, geralmente, pra fazer todos os parques tranquilos e visitar isso daí, é duas semanas. Mas Orlando tem atração pra um mês inteiro tranquilamente. Exatamente. Tem muitas coisas que a gente ainda quer vir aqui e conhecer. A gente descobriu que tem uma réplica do Titanic, com várias coisas originais do Titanic mesmo. Fiquei com muita vontade de conhecer. que tem vários parques aquáticos que estão fora da rota dos turistas. Então, tem muitas opções. Nessa viagem, a gente vai visitar só o Vulcano, que é da Universal. É, a gente nunca foi. E o Aquática, do Sea World. Os dois parques aquáticos da Disney, eu já tinha visitado há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, nessa oportunidade de a gente vir pra cá, a gente resolveu visitar Celebration, outras coisas, do que ir pra mais dois parques, sendo que a gente já foi em alguns parques aquáticos. E já estamos cansados também. Exatamente. Não somos mais jovens. E hoje a gente foi, olha só o roteiro de hoje. Fomos em Downtown, viemos em Celebration. Aí, daqui a pouco, mais final de tarde, a gente vai pro Boardwalk. Como o Boardwalk é da Disney também e é pertinho do Epcot, e ele tem muita coisa legal, nós vamos fazer um vídeo somente dele. E estamos encerrando mais um vídeo aqui em Celebration agora. E eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. E se você estiver gostando, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!